São Paulo reduz dívida no início de 2023. O São Paulo reduziu em mais R$ 26 milhões a dívida do clube, que em balanço a ser divulgado nas próximas semanas, se mostrará abaixo da casa dos R$ 600 milhões. Olá! Seja bem-vindo ao canal Notícias SPFC. Fortaleça o canal, deixando seu like, se inscrevendo e comentando. Para reduzir o endividamento bancário, o São Paulo pegou R$ 42,157 milhões em empréstimos, que serviram para o pagamento de R$ 68,661 milhões de dívidas. Portanto, houve redução geral acima da casa dos R$ 20 milhões. A redução da dívida bancária vem como uma necessidade do clube, que atingiu uma dívida altíssima nos últimos anos, perto da casa dos R$ 700 milhões. E você torcedor tricolor, o que achou dessa notícia? Deixe o seu like e comente!